Corre, quando eu olhei pra lá, não tava lá mais não. Ele saiu. Aí eu fui lá ver o muro. Quando eu olhei o muro, a cara do cabra que tava lá. Aí eu entendei. Procurei, procurei, não vi mal o cara. E olha que eu dormi, não. Chama o galo cego aí! Minha avó comprou um galo, minha avó comprou um galo. Minha avó comprou um galo, minha avó comprou um galo. E pega o galo, pega o galo, pega o galo cego. É a mãe! Agora eu tô chegando aqui com mais um recebido aqui. Ó, recebido do galo. O Zézinho tá encruzilhado aqui, mandou isso. Olha lá, vamos comentar. Tu sempre fica aqui, né, Netinho? Nesse lugar tá aqui. Hã? E eu vou ficar na tua casa. Hã? Eu vou ficar na tua casa agora, né? É, eu vou ficar lá. Eu vou morar na rua. Porque eu tava aqui, quando eu não tô na rua, eu tô aqui em casa. Eu tô mexendo aqui num... É porque vendo o povo falar muito com tu, né, Netinho? É. É? É, é o quê? Deu certo aí? Deu certo aqui. Deu certo? Pronto. Olha. Tem uma notícia boa e uma notícia rinda. O que é qual é o primeiro? Ó, pai. Olha, eu não vi falar notícia rinda, não, filho. Ela tá com muita... Eu não tenho ideia do sofrimento que eu tive de ontem de noite pra cá, não. Por quê? Eu dormi, não. Por que foi o que aconteceu? É uma caixa de fósforo, cala pra mim. Eu dormi, não. Tá sem fósforo, não? Sim, pega ali. Eu dormi, não. Um amigo... O Luca me chamou por um enterro de um amigo dele. Quem? Luca. Sim, sim. Só que é amigo dele, não é amigo meu. Sim. Ele me chamou por ir com ele. Aí eu fui. Só quando tinha amizade com ninguém lá, todo mundo... Cara, você é, cara, você é, cara, você é, cara, você é, cara, você é conhece o outro, cara, você é conhece o outro. Cara, você é conhece o outro? Aí eu, sim, conhece o outro. Eu digo, eu não conheço, não. Foi Luca que conhece. Eu peguei, me sentei. Um cara do meu lado, Eric. Hoje assim, filho, assim. Olha, meu filho. Acabou. Vendo uma gaveta de mamãe. Olha, meu filho. É... Olha aí, olha aí. Viva a vida, viu? Pode falar, eu tô ouvindo. Não, vai dar melhor isso aqui. Pode falar, eu tô ouvindo. Não, pode deixar aí, pode deixar aí. Fez com a gaveta. Sim, diga, diga, diga. Cadê a mão? As mãos estão abertas. Aí o caba do meu lado foi assim, meu filho, viva a vida, viu? Você não sabe qual dia que você tá aqui e qual dia que você vai assim. E se era tu, o caba, do meu lado. Do nada, assim? Do nada. Mas ele tava bem vestido, mal vestido. Tava bem vestido. Estrido, todo de branco, todo de preto, como era? Aqui, bem vestido. Mas de todo de preto era? Não. Tava com uma roupa normal. Tu sabia, Caiveze? Deixa eu parar até de gravar aqui. Tu sabia, Caiveze, a morte caminha entre nós? É. Mas não pode fazer nada não, porque não pode atuar nesse plano não, que é bíblia. Hã? Tá na bíblia. Tá na bíblia? Tá na bíblia, não pode atuar nesse plano não. Não pode atuar nesse plano? Pode atuar nesse plano não, no plano terrestre. Ele pode andar por aqui. Pode. E tudo que acontece agora, não pode atuar não. Netinho, tu já viu alguma coisa assim do paranormal? Não escuta dividir, escuta. Ah, essa conversa? Tá bom, Diego? Aí o cara do meu lado foi assim. Diva a vida. Diva a vida, que você não sabe quando você tá vivo, quando você morre não. Tu, na tua intenção assim, ele jogou praga em tudo, Netinho? Eu. Eu? Aí só o tempo eu fiz embora. Ficasse com receiozinho, né? Eu peguei fundo. Eu devolviu o muro. Quando eu olhei, era quem não era o cara que falou comigo. Isso. Rapazinho. Isso. Isso é confessa, Netinho. Quando eu olhei pra lá. Não tava lá mais não. O cara tava do meu lado aqui. Aí eu me arrepeguei. E eu dormi... Não, peraí. O cara tava... O que falou que o cara tava do teu lado? Era morto. Tinha o cara dentro do carro. Mas aí ele continua... Quando tu olhou, ele continua aí perto do teu lado? Não. Porque se tivesse... Ele pôsse embora. Se tivesse era irmão gêmeo, rapaz. Ele... Ele saiu. Se tivesse era irmão gêmeo. Não. Quando me der, ele saiu. Aí eu fui lá ver o muro. Quando eu olhei o muro, a cara do cara que tava lá. Aí eu entendei. Procurei, procurei. Eu não vi mal o cara, velho. E olha que eu dormi, não. Quando foi, eu liguei. Ué, eu vi um negócio estranho lá no... Um velório lá que... O cara falou comigo. Viva a vida. Porque pra morrer, ele já era demais. Não sabe onde é que morre, não. E era o cara que tava de lado no caixão. Aí o cara fez, não. Ele deu irmão gêmeo. E eu passei a noite todinha acordado. Sem poder dormir. Tá vento. E eu pensei logo isso. Acho que era uma alasombra. Ah, sim. Mas ele tava sem chorar, sem nada, né, filho? Não, eu não sei chorar sem nada. Ficou assim. Viva a vida. Porque tanto faz. Não sabe onde é que morre, não. Agora vem aqui. Vem aqui. O que é? Bora um aporte aí, tu? Bora. Um aporte aí, tu? Bora. Caixa de fósforo. Ah. O que é que você acha aqui na caixa de fósforo? Ah. Entendeu? Ah. Um mês de um ano. Um mês de um ano. Uma doença. Escute o que eu terminar. Certo. Um mês de um ano. Uma doença. O nome japonês. E dois times de futebol. Um mês de um ano. Uma doença. O nome do japonês e dois times de futebol. Se tu achar, eu pego o quinhentos reais pra tua bolinha. No pique. No pique. E pique é instantâneo. Cadê? É na hora. Fósforo, colando, pra tu assustar. O nome do time eu sei. Saquei. O nome do time eu saquei. Não. O nome do time eu saquei. É quantos nomes de time? Dois times. Um é Botafogo. Aqui eu boto fogo. Deixa eu ver. O outro time eu saquei. Rapaz, o outro não sabe não. Não, não sei não, não sei não, não sei não. Mas também não apostei não pra perder o quinhentos não. Não é inteligente que é, porque tem que ser essa vez. Bota fogo eu saquei. Caí é Botafogo. Tem como botar o fogo no fóssil. Meio de um ano. Qual é? Meio de um ano. Abril. Eita, pô, é verdade. Aí, põe o outro. Uma doença. Qual é? Derrame. É. Tá. Sim. Entendi. Nome do japonês. Qual é? É. Junte tudo e bota dentro. Nome do japonês? Junte tudo. Junte tudo. E os dois times de futebol? Dois times de futebol. Botafogo. E o outro? Ponte preta. Mas isso aqui é ponta preta. Ponte preta. Ponte preta. Então, esse era o que eu tinha pra dizer. Tem que eu senti ali aqui. Agora deixa eu perguntar a tu. O que tu pode achar aqui. Eu acho que tu não sabe. Tu sabe o que ainda tem aqui? Ah, não. Mas isso é muito fácil. Vou dizer não. O que tem? Aqui ainda tem uma marca de sabonete. Uma marca de sabonete? Uma marca de carro. Uma marca de carro. O resto eu não sei não. A marca de carro eu não sei. Qual é? E você tem que ver a marca de sabonete. Qual é? Marca de carro é fit. É. E a sabonete é luxo. É, aceitou. Ai! É, então assim. Ah, vou aproveitar aqui. Eu, 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 eu. Vou aproveitar que a gente tá encerrando aqui. Oi, o Eric. Oi, a direita. Diga. Faz dois minutos que tu tá aqui. A gente tá começando só besteira. É. Se tu não dissesse que porra é que tu viesse fazer aqui. Sim, escuta. Mas foi porque tu começasse a isso aí. Eu fiquei interessado. Olha, eu vou só lhe perguntar uma coisa aqui. Eu vou abrir essa gaveta aqui. Isso aqui que você está aguardando aqui. Pra quê? Oi, o Eric. Eu botei uma. Quando eu olhei essa semana eu tinha dúvida. Resumindo, tu não usasse. Eu não usei. Então vai entrando de jeito aqui e deixando quase na tua coisa. Eu não como ninguém, amor, Jesus. Aham? Eu não peguei com o Vick. Isso era pra tu ter levado essa miséria. Aham? Era pra tu ter levado. O chefe deixou aí. Não, escuta. Eu vou ser você agora. Vou botar com a minha. Vou botar com a minha pra eu guardar isso aqui. Se eu chegar aqui, você tem de tudo. Tem lubrificante, né? Tem coisa. Olha, tem esses copinhos que tu vai querer. Porque se eu dizer, eu levo. Não, você quer tudo. Esse aqui também é muito bonito que você ganhou. Então aqui, vamos passar por aqui. Porque é o seguinte. Você sabe que a gente tem, né? Tem coisa boa e tem coisa ruim, não tem? Tem. Porque agora mesmo você estava contando uma história aí do Malasoma, não foi? Foi, foi, foi. Eu acho assim, que não vai demorar muito pra tu embarcar. Mas também... Mas joga uma praga na puta que pariu. Não, é porque o cabo é desse Saturno, né? Agora eu fiquei pensando nisso. Tu acredita? Agora eu tive um sonho ontem de noite que eu matei mais de três vezes duas pessoas. Essa é a dona Maria que você botou ligada, é? É, mamãe. Vamos aqui olhar, vai ver o que é que ela tá. Fazendo vitamina. Fazendo o quê? Vitamina. Opa! O que é que você vai lavar ela aí, ó? Ô, maninha. Oi. Maninha. Oi. Olha, que saque, né? Não é todo masterchef do sabor que fala um negócio desse, não. Isso é o quê, Netinho? Como é isso aqui de manhã? Rocoboli. Rocoboli. É o quê? Rocoboli. Rocoboli. Isso aí, dona Maria, isso aí a gente pode comer isso aí com o quê, dona Maria? Pode não, pode comer não. Nem pode comer com o quê, nem pode comer sem o quê. Quem o quê? Quem o quê? Mas esse aqui é o quê? Você vai vestirar com o jama caça. O jama caça? Ah, mas eu acho que eu vou almoçar por aqui hoje, eu posso? Tem carne não. Tá vendo? Maria do céu. Que pior é verdade. Vamos embora, Netinho.